Vamos lá pessoal, vamos falar aqui mais um videozinho pra vocês, Swing Trade Brasileiro, 18 a 22 de janeiro, tá pessoal? Então eu vou pedir pra vocês muita calma, tá? Vamos ter calma, o mercado tá fazendo uma correção normal do mercado, não precisem ficar afobados. Quem quiser saber de alguma coisa, entra lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram, a gente bate um papo lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui como estão ficando as ações que a gente estava acompanhando. Não estou iniciando novos filtros por enquanto, porque a gente está iniciando uma correção do mercado, tá? Então a gente tinha um movimento de alta, que foi rompido aqui, e por enquanto ainda pode ser um movimento de correção, tá? Então vamos lembrar que a gente começou um movimento de alta aqui nessa baixa e veio até esse topo. Então a gente tem quais são os pontos que a gente pode aceitar de correção, tá? Dentro do IBOV. Então o que a gente poderia aceitar de correção dentro do IBOV? Se a gente fizer uma correção até 113 mil pontos, é normal. Nós estamos falando de um terço do movimento de alta. Olha o tamanho do movimento de alta que a gente teve. Olha o tamanho do movimento corretivo se vier. Se a gente estiver falando de um movimento corretivo até 110 mil pontos, que é essa região, ainda é um movimento corretivo só de 50% no movimento de alta, normal. Então, pessoal, muita calma. Lógico, vamos estopar, vamos perder dinheiro, talvez em algumas posições, vamos. Mas isso faz parte da bolsa. A gente vai ter que esperar um novo movimento de alta e começar a operar de novo as ações nesse movimento de alta, ok? Então vamos lá, rapidinho, passando as ações aqui, ó. ABC, B4, fazendo um pullback na média de 20, normal. A BEV ainda segurando aqui, tá? Não teria saída do trade ainda. Você viu que em momento nenhum ela fechou abaixo da 20. Poderia ter feito uma RP aqui, ó, nesse ponto, tá? Então quem quisesse aqui poderia ter feito uma RP aqui, aliviada a mão, já não tomaria mais prejuízo, tá? B3, SA3, segue nossa tendência de alta que eu estava conversando com vocês. BBAS, fazendo uma correção, a mesma coisa do índice, olha, só que a BBAS, ela já corrigiu um pouco mais forte que ela já passou 50%. Então ela ainda tem uma terceira, um terceiro suporte dela que é na região dos 33, 35, que seria um suporte que seria 61,8 de todo esse movimento de alta. Se ela perde esse movimento de alta, ela vem testar aqui o fundo, tá? BBSE, BBSE está na congestão ali ainda, então está lateralizado. BID ainda está esticado, tem que aguardar uma reversão aí, tá? Uma reversão, uma correção. BALVA11, mesma coisa do índice. BRDT está numa congestão, ó, você vê que não tem muito o que fazer. BRPR no semanal ainda segue, ainda não estopou, o stop seria aqui nessa mínima, ainda segue no BRPR, tá? Está bem tranquilo, ó, Beto, Beto está iniciando um movimento de alta, mas tem a 200 na cara, mas está ficando interessante, pode ficar de olho no papel. CAMIL segue na congestão, acumulando. CMIG 4, no diário, fazendo uma correção um pouco mais forte. CPLE, fazendo uma correção um pouco mais forte, você vê que foi no alvo do micropivô. CSMG fazendo uma correção, então ela rompeu esse canalzinho de alta, provavelmente vai vir na região dos 15, tá? ECO rodovias numa congestão, ó, não tem muito o que fazer, tá? ENEV num pullback, tá? ENG11, ENG11 fazendo também um pullbackzinho, então a gente vai vir na casa ali dos 45. EQTL também numa congestão, GGBR fazendo uma correção, ó, tudo fazendo correção, normal, ainda estamos no movimento de alta, é só uma correção. GNDi aguardando de lado, GOLD ainda está estável, HAP Vida também de lado após o movimento de alta, Itaúsa fazendo uma correção no movimento de alta, LAMI querendo sair, ó, entrando volume, LAMI querendo sair, MARFRIG querendo perder fundo ali da congestão, tá? LTC, ó, de lado ainda na congestão, PETRO, PETRO fazendo uma correçãozinha do movimento de alta, normal, pode ser um ABC, tá? PETS ali querendo sair o movimento, QUALICORP numa congestão ainda, tá? Você vê que não tem muito o que fazer, ó. A RAP está ali fazendo uma lateralização, talvez vai perder aquele fundo, HENG11 fazendo um pullback na média de 20, A Tieti querendo fazer um pullback, O GPA ali já pegou um alvozinho do bivô de reversão, Tá? O ZIN5 fazendo uma correção um pouco mais profunda, Vale fazendo uma correção na média de 20, E WEG fazendo aqui uma lateralização, pode deixar um ponto de entrada pra gente ir mais pra frente, Tá ok, pessoal? Bem simplesinho, Vamos aguardar amanhã, amanhã ou sexta-feira eu faço outro vídeo pra vocês, Tá ok? Valeu a todos e até a próxima!